Olá, no TJTV de hoje você vai ver que todo trabalhador tem o direito de escolher em que banco quer receber o seu salário. Vai ver também como estão os preparativos para a Semana Nacional da Conciliação no Rio Grande do Norte. E ainda, como atua a Comissão Disciplinar Interna do Tribunal de Justiça Potiguar. Não sai daí, o TJTV está só começando. Quando se fala em portabilidade, a gente logo remete às operadoras de celular ou aos planos de saúde. Mas a portabilidade bancária e a portabilidade salário também existem há bem mais tempo. São muito úteis e pouca gente conhece. A resolução 3.424 do Banco Central beneficia quem está insatisfeito com o serviço do banco em que opera. Ela permite que o cliente, seja funcionário de empresa privada ou servidor público, possa escolher através de qual instituição financeira quer receber o salário, por exemplo, e sem custo. É a chamada portabilidade bancária. Chega com um termo de portabilidade que pode pegar em qualquer agência, preencher esse termo, entregar no banco que você tem conta e seu salário é transferido automaticamente para aquela conta, via TED, no momento que cai, é para haver a transferência. E não aceite qualquer recusa, porque é um direito garantido em lei federal. Então você pode transferir independente da folha de pagamento que está vinculada àquela instituição. Os clientes desta agência bancária aprovam a medida. É bom, porque às vezes a gente não está satisfeita com o banco e pode ir para o banco e você quer ir para ele, né, ter opção. Gostei. O governo devia dar ao servidor a opção de escolher o banco já direto. Aí não seria mais necessário a portabilidade, seria uma coisa mais concreta. Excelente. Para quem está insatisfeito com o seu banco é ótimo, né. A resolução é de 2006 e veio com a intenção de estimular a concorrência entre as instituições financeiras. Os obstáculos no caminho do cidadão são apenas a falta de informação, de interesse dos bancos, comodismo dos clientes e a burocracia que só atrapalha. Além da conta salário, a resolução inclui a portabilidade do cadastro dos clientes e das operações de crédito. Neste segundo caso, a pessoa pode transferir o empréstimo de um banco para o outro que oferece melhores condições. A lei da portabilidade permite que você transfira independente do que você tenha no outro banco. Fique muito claro isso. Mas se você quer sair quitando tudo que você tem na outra instituição, a gente faz o empréstimo para você. E até, como a taxa de juros é menor, há o que a gente chama de troca com troco. Você vai quitar e ainda vai sobrar um pouquinho. Ou então vai quitar e vai manter uma prestação menor do que o que tinha na outra instituição, por causa do alongamento do prazo e da taxa de juros menor. O juiz Paulo Sérgio Lima chama a atenção do consumidor para o direito garantido. As instituições financeiras estão impedidas de negar a transferência. Seria interessante ele resolver a questão das vias administrativas ligando para o SAC ou mesmo buscando a ouvidoria do banco. Caso não obtenha êxito nesse plente administrativo, ele pode buscar ou o PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor, ou diretamente o judiciário. Caso descumpra a resolução, o banco estará sujeito à multa e cabe até indenização ao cliente que se sentir prejudicado. Se nesse período de recusa, de se fazer a portabilidade, vier a razão disso, acontecer algum fato prejudicial ao cliente, aí o banco pode ser responsabilizado civilmente, tanto material como moralmente, dependendo do caso. Veja a seguir. Em Natal, a Semana Nacional da Conciliação vai agregar outros serviços para a comunidade. Depois do sucesso do mutirão DPVAT, as preparativas para a Semana Nacional da Conciliação no Rio Grande do Norte já começaram. Este ano tem novidades e a Comissão de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado vai ampliar os serviços prestados durante o evento. A novidade este ano é a operação conjunta entre as Justiças Estadual, Federal e do Trabalho. O evento, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, acontecerá no período de 7 a 14 de novembro e pretende agilizar os processos e estimular a conciliação entre as partes. A expectativa é que o número de acordos este ano supere o do ano passado. Sempre cresce. Desde 2007, que nós divulgamos essa cultura da conciliação. Isso é muito bom porque as partes estão acreditando e estão vindo em busca do Judiciário para que seja feita a sua conciliação. Embora as ações sejam decididas em conjunto, Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, cada instituição terá uma estrutura própria para a realização das audiências. A Justiça do Trabalho, por exemplo, tem agendados até agora 2.640 processos para a semana de conciliação. Ano passado, os acordos formalizados no TRT durante a semana somaram quase 9 milhões de reais. A ideia é ampliar este resultado, segundo o coordenador da conciliação. Afora isso, nós vamos ter também a inclusão dos processos da fase de conhecimento, que são os processos que já são incluídos em pauta normalmente. Então, temos uma perspectiva bastante favorável para que se supere os números do ano passado. Já o Tribunal de Justiça Potiguar pretende ultrapassar os mais de 6 mil acordos que movimentaram quase 16 milhões em 2011. A presidente do Núcleo de Conciliação do TJ, desembargadora Zeneide Bezerra, chama a atenção para o fato de que a conciliação pode ser feita em processos que se encontrem em qualquer fase, de conhecimento, liquidação ou execução. E destaca também o benefício tanto para o cidadão, que tem a sua causa resolvida mais rapidamente, quanto para o judiciário, que diminui dos arquivos o número excessivo de feitos. Não só o judiciário, né, porque desentrava os processos, as partes saem ali felizes, como a gente viu agora no DPVAT, todo mundo feliz, e mais principalmente também o Estado, na circulação de dinheiro nessa semana da conciliação. Na programação da Semana de Conciliação no Rio Grande do Norte, além das audiências agendadas, haverá casamentos comunitários e ações para reconhecimento de paternidade. Os juízes comemoram a disseminação da cultura da conciliação no país, uma forma de amenizar conflitos e atender com agilidade e eficácia o cidadão. O judiciário, ele tem sido alvo de muitas críticas por conta de uma morosidade, né, na resolução dos conflitos, né. E a cultura do acordo, ela abrevia muito essa tramitação, né, com o viés de fazer satisfeitas as partes que, assim, chegam a uma solução negociada com os seus créditos, as suas dívidas, né, sai ganhando o cidadão o que deve, porque se livra daquela dívida, o que recebe porque, assim, vê satisfeito aquele direito que foi reconhecido pela justiça, e a justiça que tem uma tramitação mais célebre dos seus processos. Já imaginou se pudéssemos ter todas as nossas dúvidas esclarecidas? Bom, pelo menos no que diz respeito ao júri de queis, o Direitinho está sempre disposto a ajudar. Olá, minha gente. Hoje vamos entender o que é o efeito devolutivo no júri de queis. Será que o pessoal na rua sabe nos dizer? Apelação será recebida pelo juiz em efeito devolutivo. Devolver no que eles tiraram da gente. Devolver alguma coisa que não é de quem está de posse de tal. Impunidade, né, que realmente a justiça não analisa bem direito e faz direito a favor do povo. É como se o juiz fosse devolver o efeito que o acusado... Não dá para entender. Uma coisa que está perdida, devolver tudo de volta o que foi perdido, né, seria isso aí? Gente, o juiz Paulo Giovanni, do juizado da microempresa em Natal, me explicou que quando uma das partes de um processo não fica satisfeita com a decisão judicial, pode recorrer para que o seu caso seja analisado novamente em uma instância superior. Há o efeito devolutivo quando a decisão inicial fica valendo. Ou seja, quem recorreu deve cumprir a sentença pelo menos até sair a decisão da instância superior. que pode confirmá-la ou reformá-la. Ok, pessoal? Então a gente se vê de novo no próximo Juridicase. Tchau! Próximo bloco, conheça a Comissão Disciplinar Permanente do Tribunal de Justiça Potiguar. O Judiciário Potiguar conta com uma Comissão Disciplinar Permanente Interna. Saiba agora como é a atuação da CODIP. A Portaria 765 de 2009 instituiu a Comissão Disciplinar Permanente do Tribunal de Justiça, órgão que tem a finalidade de apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições. A instauração do processo administrativo é feita pela Presidente do Tribunal de Justiça. Qualquer dos órgãos que funcionam no tribunal tendo notícia de alguma infração administrativa leva o problema até a presidência e a presidência determina a instauração ou não de um processo administrativo. A função da CODIP é basicamente instaurar o processo, recolher as provas e observar se realmente ocorreu alguma infração disciplinar. A CODIP conta com sete servidores estáveis que atuam nas atividades determinadas pela presidência da instituição. Um deles é o presidente da comissão e os outros seis atuam na relatoria de processos e outras atividades. As reuniões somente podem ser realizadas se estiverem presentes pelo menos cinco membros. O presidente da CODIP destacou que a comissão tem o objetivo claro de apontar erros e sugerir punições aos infratores. Caso não tenha havido nenhuma infração disciplinar, a CODIP faz um relatório conclusivo solicitando o arquivamento daquele processo. E havendo realmente a constatação de alguma infração disciplinar, Nesse relatório conclusivo, a CODIP aponta quais foram os erros havidos pelo servidor e qual a plenalidade que deva ser aplicada pela presidente do tribunal. Os relatórios elaborados pela CODIP devem ser concluídos e apresentados à presidência dentro de um prazo máximo de 60 dias. Somente com justificativa aceita pela autoridade superior, poderão ser concedidos mais 30 dias para o cumprimento da diligência. A autoridade superior, no caso a presidência, tendo conhecimento de uma infração administrativa, ela determina que o prefeito seja encaminhado à comissão, que vai ter toda a tramitação assegurando contraditório e ampla defesa, para apurar a infração e ao final fazer um relatório que é encaminhado à presidência para a decisão. Embora seja vinculada a Secretaria-Geral e a presidência do tribunal, a CODIP possui autonomia para apreciar os processos que investiga. A decisão final da comissão é encaminhada para a chefe do Poder Judiciário, que homologa ou modifica o entendimento. É uma comissão que tem uma independência no seu trabalho. A autoridade superior, no caso a presidência, ela deixa que a comissão trabalhe de forma livre, com total independência, investigando, apurando, ouvindo, assegurando a defesa, preparando o seu relatório. E a partir daí é que a presidência pode analisar os autos, todas as ocorrências do processo, e verificar se concorda ou não com o relatório da comissão, aplicando ou não a penalidade correspondente na lei. Quando o assunto é saúde pública, a necessidade de intervenção do Judiciário é quase previsível. Veja o caso do nosso personagem de hoje no quadro Justiça Seja Feita. Há sete anos, o funcionário público e escritor Eduardo Gosson descobriu que sofre de mal de Parkinson. Além do choque com a notícia, ele descobriu também que teria que tomar, a partir de então, 270 comprimidos por mês para controlar os efeitos da doença degenerativa. O mal de Parkinson atinge o sistema nervoso central e os principais efeitos são tremores e rigidez muscular. Ao ser informado sobre os medicamentos, Eduardo não teve dúvidas. Por serem caros, não teria condições com recursos próprios de adquiri-los. Nós procuramos o programa de alto custo da Unicat e fizemos a nossa inscrição. Ao longo do tempo, a gente notou que sempre faltava. De início, o escritor conseguiu o fornecimento dos remédios pelo governo. Depois de apresentar melhora no quadro, no entanto, passou a ter problemas no repasse da medicação. Para que o tratamento não fosse interrompido, ele precisou entrar na Justiça para que o Estado fornecesse ininterruptamente os remédios. Somente um deles custa R$ 1.600. O juiz da Vara da Farrenda Pública deferiu favoravelmente o eliminar e eu passei a buscar os remédios por determinação judicial. Mesmo assim, é uma luta muito grande. Mesmo com a Justiça dando ganho de causa a Gosson para o fornecimento dos medicamentos, o governo tem descumprido corriqueiramente com a determinação. Um fato lamentado pelo escritor. Somando os três medicamentos, chega a quantia de R$ 1.400 por mês. e mostra como a questão da saúde no nosso país é uma questão muito difícil, muito complicada e mostra que devemos lutar para mudar esse quadro. Criar... Karl Marx dizia que na sociedade capitalista tudo vira mercadoria, inclusive até o ser humano. E a gente tem que lutar para trazer um novo humanismo e o ser humano seja o centro das atenções. O que está ao alcance da Justiça, destaca o escritor, está sendo feito. Resta o governo cumprir com as obrigações. É lei. Se tem direito, vamos procurar os nossos direitos e exercê-los. Da parte do judiciário, o judiciário cumpriu o seu dever. Da parte do governo, é uma luta mês a mês. Você acompanha mais notícias do Judiciário Estadual através do site do Tribunal de Justiça ou do Twitter. Quem tiver dúvidas ou sugestões, pode nos enviar um e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. A gente fica por aqui. Tenha uma boa semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente fica por aqui.